Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com 1 vs 5, é isso mesmo, o quadro que todo mundo gosta e o convidado da vez é ele, o Five, é isso mesmo, um youtuber, todo mundo pede aqui pra mim nos comentários, traz o Five, traz o Five, vai lá no canal do Five, traz o Five. Aí eu trouxe o Five pra jogar com a gente e ele está contra os 5 bronzes, ele vai com um Ezreal aqui na tela já, jogando contra uma Zoe, um Brand, um outro Ezreal, uma Cassiopeia e uma Karma, vamos ver se o Five vai conseguir vencer os bronzes, lembrando as regras, os bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos de jogo, então tem que ter isso em mente, eles não podem tomar muito dano, perder muita vida, porque senão ficam sem se recuperar. Para os bronzes vencerem, ele precisa eliminar o Five ou destruir o Nexus pela rota do meio, para o Five vencer, ele precisa eliminar os bronzes, pelo menos uma vez, cada um, ou destruir o Nexus pela rota do meio, cada bronze morto não pode mais voltar e participar do jogo. Lembrando também que o Five tinha direito a dois bans, ele baniu Morgana e Lux, enquanto os bronzes tinham direito a um ban e eles baniram Lúcia. O bronze que baniu aí o Lúcia, falando, não, o Five é muito bom de Lúcia, o melhor campeão dele, não sei o que, não sei o que, o cara acompanhava e já tirou o Lúcia, beleza? Tem o Ezreal away, aí é complicado, então vai jogar com 4 mesmo, vai ser um x4, vamos ver se o Five, nesse começo, vai conseguir a vitória. Ele vai ficar, ele vai off, a galera vai jogar. É bom para os bronzes, porque eles ganham mais experiência com a menos ali, não fica tão diferente assim, então pode se tornar até um pouco mais difícil para o Five, nesse... Ele está utilizando o máximo que pode seus ataques básicos, tentar formar a longa distância, está tomando um zone da bolha do soninho, muito forte essa habilidade, deixa ali no chão. O Ezreal já está chegando, pelo menos ele foi reconectado, agora falta ele sair da base e... Ah, né? Mas tudo bem, vamos esperar. Por enquanto, o Five toma dano, toma dano da Karma, está difícil para o Five conseguir escapar, conseguir desviar desse poke, ele veio de teleporte, então quem sabe já não é a hora de voltar para a base, comprar um item. E o teleporte, ele não tem ouro nenhum para comprar mana, level 2 para os bronzes também, o Five vai evoluir, deve pegar level 3 nessa onda de minions, ele está sozinho, então... Hum, tomou. Ali, né, o dano do Brandy, consegue farmar o minion canhão, a Karma erra, não viu que tinha minions na frente ali, preste atenção nisso, né, Karma? O Paz acaba errando também mais um minion, a situação dele não está fácil, são muitos campeões de poke, de dano a longa distância, por isso que ele vai sofrendo. A seu pé vem bem à frente, ele vai só tentando farmar, ele sabe que é o momento, que ele precisa. Se ele assistiu o 1x5 do Titã, ele viu como o Titã jogou esse 1x5, e o Ex-View já está no jogo. O Ex-View já está de volta aqui, e agora sim, temos o famoso 1x5 em Summoners of Craft. Mais um pouco, o Five acerta. Lembrando, são 7 minutos para o primeiro recal, nós estamos em 3 minutos ainda. O Five está com bastante medo de ir à frente, vai conseguindo segurar, pelo menos os minions da frente ele farma bem. Os bronzes não batem na torre, e o Five vai tentando farmar os minions de trás. Compreendendo 2, pegou 1, mas se expôs um pouco e tomou dano do Brand. Não consegue acertar ali os bronzes. O momento para o Five é de farmar, de tentar ter o olho para a Lágrima da Deusa, já tem. Então pode ser que ele volte depois dessa onda de minions e depois teleporte até. Karma erra a distância ali do ataque. O pessoal não vem conseguindo acertar muito dos ataques em cima do Five. Tem o Minion Canhão, que se ele conseguir pegar seria muito bom para ele. Ele está tentando se posicionar do jeito para dar o disparo. Mas o Johnny, ou não sei se entrou na frente propositadamente, ou estava na frente porque estava na frente. E acabou tancando aí esse Minion Canhão. Mas já chegou outra onda de minions e o Five vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo não, né? Não sei o que ele quer construir. Se ele quiser construir a Lágrima da Deusa para estacar, ele está perdendo tempo. Mas no momento, sai muito bem do Pouco e da Karma. Não sai do Brand. Toma ali todo esse zone. Acerta um Q em cima da Zoe. Não tem um dano suficiente para farmar esses minions da parte de trás. Tem um dano para o Sparumístico e agora sim vai ser obrigado a voltar. Vai com 1140 de ouro para a base. Vai e voltou com a Lágrima da Deusa. Já vai dar o seu teleporte aí no jogo. Tem quatro poções na mão. Então o sustain, já que ele sabe que precisa desse sustain, que estava perigoso, está complicado jogar. Já está level 5. Acerta o dano em cima da Karma. Ainda não é o dano ideal para ele. Cinco minutos de jogo. Vai tentar acertar as habilidades em cima da Zoe. Não, a Zoe fica até um pouco mais para frente. O Ezreal vai farmando. Acerta de novo na Karma. Mas ainda não causa dano. Lembrando muito, se você não assistiu, ainda um x5 do Titã. Está no canal. O Titã jogou o Ezreal. Jogou muito bem e foi o diferencial ali. O teammate matou. É isso mesmo. Um vacilo da Zoe. Tancou o dano da torre e tancou todo o dano do 5. E acabou sendo eliminada. Bom trabalho do Ezreal do 5. Pega instantaneamente o level 6 e garante o abate na Zoe. Deixando o jogo no 1 vs 4. Começando bem aí o 5 com o seu Ezreal. Será que o Titã fez meta? Ih, acho que o Ezreal caiu. O Ezreal está com pinta de que caiu. Está com pinta de quem caiu. Ezreal pode morrer aí para os minions. Os bronzes tem que tentar protegê-lo. O 5 deu um E para frente que acabou pegando no Ezreal. O Brand caiu também. O Ezreal passa de nível. Pega ali. Tem um curado. O Ezreal volta. O Ezreal voltou. O Ezreal voltou. O Brand pelo jeito também. O que aconteceu? Não deu ninguém que foi reconectado em nada. Só lagou. Lagou muito os dois. Será? O jogo do 5 está sendo aí ajudado pela internet dos adversários. O Brand caiu? Não. O Brand está lá. O Brand está lá. Era o fake do Awei. O Brand estava dando o fake do Awei pelo jeito. O Ezreal caiu mesmo. Ou estava muito lagado. Pelo que parece. O 5 não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ele vai continuar farmando. Ele vai continuar crescendo no jogo. Se vocês acham que o 5 deveria ter uma segunda chance. Um remake. Mesmo se ganhar ou se perder. Por conta desse lag na mão do Ezreal. Pelo que parece. É só vocês falarem. Mas o Ezreal não parece tão lagado assim. Já está indo para frente. Dando o translocal arcana. Não acho que está influenciando tanto não. O ultimate cancela a karma. Passa para limpar onda de minions. Ele acabou perdendo o minion ali atrás. Mas consegue limpar ainda mais. Vai dar o E para frente. Em cima do Ezreal. O Ezreal não tem mana. Mas percebe o shield da karma. O Johnny toma dano. Vai mostrando o poder do Ezreal. Aí o 5. O Titã criou um meta para o 1 vs 5. Cancela a karma. E agora sim. O próprio 5 deve dar recalto. Com 1430 a need de ouro. O 5 voltou da base então. Com um fulgor. Um pouco de armadura. Uma sentinela. Não sei para que ele gastou dinheiro com sentinela. Mas tudo bem. E algumas poções. Então voltou bem. Mas está tomando bastante dano da karma. O Ezreal está voltando também. Tem que tomar cuidado. Já já os bronzes vão pegar o level 6. E com esse level 6. Um teammate do Brand. Um teammate da Cassiopeia. Podem causar dano suficiente para eliminar o 5. Tem que tomar cuidado. Vai apanhando ali do Brand. Vai tomando um pouco do poke aí. Dos atiradores e dos magos do time. Só um atirador no caso. E dos magos do time dos bronzes. Recua. Desvia bem das coisas. Ele tem translocação. Tem o combo. Gastou o teammate para limpar o nadminions. Desvia muito bem da karma. Desvia muito bem do Ezreal. Acerta. Já começa a incomodar. Já começa a incomodar o dano. Desvia bastante vida. Dano ali em cima do 5. Ele vai dar a translocação. Eles não podem sair dessa rota do meio. Não podem sair desse espaço. O 5 então consegue encontrar o seu espaço. Acerta. A Cassiopeia que não tem tanta mana. Vai jogando de maneira segura. Essa torre pode ser destruída. Está com pouquíssima vida. Mais uma investida. Talvez a torre será destruída. O 5 level 8. Acredito que ele tem o potencial. Ele foi. Deu o combo em cima do Ezreal. Mas acertou a Cassiopeia. Com o disparo místico. Que não foi as melhores opções ali. Ele tinha que tentar tirar a vida. O Ezreal. Deu o meio para frente. Toma muito dano. Perde muita vida. O Ezreal. Tem que tomar cuidado. E agora vai chegar uma onda de minions muito grande. E pelo que parece. Essa torre vai abaixo. Um pouco de medo de bater. Toma o zone. E aí sim. Libera a torre do jogo destruída. A favor dos bronzes. First brick para eles. E no caso. Ouro global para todo mundo. Volta ali o 5. Ele joga uma outra ultimate. Passando em todos os minions. Vai tomando um pouco de zone da Cassiopeia. A Cassiopeia tem que tomar cuidado. Pode dar um ir para frente. O flash de Cassiopeia foi errado. Teve um purificado todo torto. O 5 ganha. Troca. O Ezreal é obrigado a dar um flash para trás. O 5 continua em busca de um abate. A Cassiopeia não esperava. Uma jogada agressiva do 5. E ele foi para frente. Ela esperava. Acho que ele ia recuar. E com isso. Garantir com ultimate. Mas a Cassiopeia joga errado. E o 5 agradece. Ele que na verdade joga muito bem. Vai para cima. E garante segundo abate nesse 1x5. Deixando o jogo 1 vs 3. O 5 está aí. Caminhando a sua vitória. Ele volta para a base. Compra a manopla. Usa o teleporte. Usando a tática titã. E o 5 do jogo. Já chega sendo muito bem recebido. Pelo poke do Brand e da Karma. Mas vai conseguindo vencer o 1x5 até então. Certo poke em cima do Ezreal. O Ezreal está tentando fazer a mesma coisa. O Ezreal do outro lado. Mas ele fez bota primeiro. Enquanto o 5. Bota de ataque speed o Ezreal fez. Enquanto o 5 terminou bem ali a manopla. Errou o combo. Com a manopla dos Vingadores. Mas agora está muito à frente o Ezreal. Toma bastante dano. O 5 voltou ultimate. Então qualquer engage forte. Ele pode pegar o abate. Ele pula. Vai para cima. Acerta ultimate na Karma. Mas não muito nos minions. E acaba que não consegue o dano que ele queria. Vamos cuidar para não ser atordoado. Ele acerta o Ezreal. Ezreal está com pouca vida. Tem que curar ainda. Muitos pinges para o Ezreal recuar. Poke da Karma em cima do 5. Ele mesmo. 5 tem que recuar agora. Passa o ultimate do Ezreal. Tira bastante vida. O 5 tem que tomar cuidado. Flash da Karma. Flash do 5 também. Para não ser eliminado. Flash do Brand. Ele tem ultimate. Vai pegar. Pouca vida. Está ticando. E o Genoleto garante o abate em cima do 5. Mesmo sem ultimate na habilidade. O Genoleto vence. 1 vs 5 para os bronzes. E o 5 que estava tão bem. Mas estava tão bem. Eu achei que ele ia vencer. E por pouco não consegue. Eu vou agora conversar com o 5. E saber o que houve agora no final. O que aconteceu para ele perder. Bom pessoal. É isso. Eu estou aqui com o 5. Agora vou conversar com ele um pouquinho. Sobre o que aconteceu. Que estava indo tão bem. Realmente gostaria de agradecer. Por ter aceitado o convite. E segundamente. Já queria encaixar com a pergunta. Por que você escolheu o Ezreal? Você inspirou no Titã. Que foi o último que jogou bem o Ezreal? Então. Eu já jogo bastante de Ezreal. Eu gosto muito do campeão. E desde que eu vi o Titã. Lá jogando o Ezreal. Eu falei. Meu Deus. Meu maluco é sinistro. Eu falei. É um campeão que eu consigo jogar safe. Sabe? E quando eles descem mole na torre. Eu sabia que eu ia conseguir pegar kill. Então. Achei que daria para ganhar com ele. E você estava indo bem. Até o finalzinho ali. Aí. A Karma forçou seu flash. E o Break. Eu emocionei cara. Eu emocionei. Estava muito nervoso. Caraca. Estava muito nervoso. Parece que não. Mas dá. Qualquer coisa. Qual que você achou. O que é o mais difícil? Que são 5 te atacando. Debaixo da torre. É complicado né. Farmar. Farmar. Farmar é o mais difícil. Assim. Eles não conseguem muito dar zone no farm. Eles não pensam muito nisso. Mas eles pensam te bater. E consequentemente. Eles acabam te zoneando na hora de farmar. Então. É bem difícil farmar. A Barra da Torre. Com 5 te pressionando. E o pior. Que você fica tentando. Não. Vou desviar para cá. E tal. Mas vem as habilidades. Tudo quanto é lado. Sim. Vem a Karma do Brand. É complicado. Vinha tudo com cometa agora. Então. Tipo. Vem mais um daninho. Sabe. Bom. 5. Seguinte. Obrigado de novo por ter participado. O tempo é seu. Se você quiser divulgar alguma coisa sua. Ficar à vontade. Qualquer coisa. O link do seu canal. Tudo vai estar na descrição. Para a galera poder conhecer melhor o seu trabalho. Mas qualquer coisa que você quiser divulgar. Fica à vontade. Beleza. Então é isso. Queria primeiramente agradecer o Tixinha. É uma honra. Cara. Participar de um canal de um cara que se acompanha. Há quatro anos. Sei lá. Mais ou menos. Obrigado. Já golou. Sabe. Muito da hora. Isso. E minha gente. Eu tenho meu canal no YouTube. Que é 5. É o mesmo do Nick. Meu Instagram. Meu Facebook. Meu Twitter. É tudo canal 5. Arroba canal 5. Barra canal 5. E o meu canal só que é 5 Gameplay. Acho que são só essas as redes. Acho que eu mais uso. Assim mesmo. Beleza. Então vai estar tudo na descrição. Para a galera conhecer mais aí o seu trabalho. 5 de novo. Muito, muito, muito obrigado. Quando a gente tiver aí uma segunda chance. Te convidarei de novo. Beleza cara. Eu que agradeço. E agradeço meus inscritos aí. Eles sempre me dão muita força aí nessa correria. Beleza. Valeu. Valeu. Então é isso galera. O 5 aceitou o desafio. Participou. Jogou bem. Foi bem. E no finalzinho vacilou. E acabou perdendo aí o 1 vs 5. Vocês curtiram? Gostaram da participação? O que estão achando do Ezreal? Aqui no nosso 1 vs 5. Então deixa aí nos comentários. Beleza. Que eu vou responder vocês. Se você curtiu também. Deixa o like. Que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Que está rolando vídeo a semana inteira. Está muito bacana. Tem vídeo de vlog, tem vídeo de bombaio, tem vídeo de fatinete. Tem vídeo de tudo que vocês quiserem. Beleza. E o Vestido também. Toda semana pra vocês. Muito, 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 muito. Obrigado. E a gente vê no próximo galera. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho